Hoje eu estou num lugar lindíssimo. Eu sempre falo que este lugar é colírio para meus olhos. Porque quem gosta de artesanato é o lugar ideal. Lindo, lindo. Hoje está reinaugurando. Reinaugurando. Reinaugurando Adriana Artes. Adriana Romero Giarola. Gente, se vocês entrarem nesta loja, a hora que eu entrei assim, meu coração se alegrou. Meus olhos ficaram... Brilhando. Tudo bem contigo? Tudo bem. Hoje eu estou muito feliz de poder estar mais uma vez reinaugurando. Minha loja mudou de local. E mais feliz ainda de ter você aqui nesse momento. Como é bom receber você aqui no meu ateliê. Ainda mais sabendo o seu amor pelo artesanato. Isso me deixa mais feliz ainda. Apaixonada. Porque quem faz artesanato sabe o que ele significa. O artesanato é muito importante para a nossa vida. Eu mesma comecei a fazer artesanato porque eu sou muito ansiosa. Então eu precisava me ocupar, me ocupar. Aí uma psicóloga me indicou. Faça terapia ocupacional. Você precisa fazer artesanato. E o artesanato mudou a minha vida. Hoje eu sou uma pessoa mais feliz, mais tranquila. E virou uma profissão. Acho que as pessoas depressivas também, elas devem ocupar o tempo delas com algo assim. Porque a todo tempo você está mudando alguma coisa. Você está fazendo algo diferente. Você olha alguma coisa e diz, vou fazer isso aqui. A tua cabeça está sempre em movimento. Em movimento, em movimento, em movimento. E você não tem tempo para pensar em besteira. Na verdade, a gente começa a construir. E quando você termina, você fala, nossa, eu que fiz isso, eu consegui fazer. Então dá uma sensação de liberdade, de capacidade. Eu consigo, eu sou capaz. Fortalece o nosso coração. Então o artesanato, ele vem muito da nossa emoção, do que a gente está sentindo. Quando eu faço uma peça e você faz a mesma peça, com os mesmos produtos, a gente nunca vai fazer igual. Nunca. Nunca. Porque eu tenho um sentimento, um dom e você tem outro. E isso é maravilhoso. Isso é sensacional. E o que está me deixando muito feliz nesse momento é de ver que os pais hoje estão voltando a trazer seus filhos para essas aulas de artesanato. Estão percebendo que nós, adolescentes, nossas crianças, precisam se ocupar com coisas que vão fazer bem para eles. Tirar um pouco do celular, da internet, resgatar essa cultura, que é uma cultura já antiga, que tinha se perdido. Então... Agora, cortando ela, ela falando em criança. Vocês acreditam que tem curso aqui para as crianças de biscuit? Gente, é show de bola. Por que que eu achei muito interessante quando ela falou que as crianças fazem curso de biscuit? Que os pais hoje estão muito preocupados com isso. Ocupar a criança, né? Ocupar a cabecinha delas. Eles adoram mexer com massinha. É. Não é? Então, aqui é o lugar certo. É uma festa. Eles, a massinha vem branca, eles colorem ela e fazem pedacinho por pedacinho com as próprias mãos. A gente não usa forminha. É só com as mãozinhas deles. Sai coisas incríveis, incríveis. E um dia nós vamos mostrar tudo isso para vocês, viu? Nós vamos filmar, filmar uma aula das crianças e mostrar para vocês como que funciona. É a alegria delas. Elas não têm tempo para olhar para você, não, viu? Elas estão ali muito entertidas, colocando aquela tinta, uma gotinha de tinta numa massinha branca. Que cor que vai ficar, será? Né? Então, tudo é uma grande curiosidade e sempre um final feliz e divertido, né? Agora nós vamos falar para vocês aonde que a Adriana estava e agora onde está. Para vocês que eram clientes da Adriana, saber onde ela está. Ela está num lugar lindo. É, agora a gente veio para a Avenida Paraná. A gente está na travessa com a Paraná e a Cambé, né? Aqui próximo à Casa Bonita, em frente à Farmácia Panvel. E será, assim, uma alegria muito grande recebê-la, continuar recebendo nossos clientes, né? E você que está nos assistindo, se quiser conhecer e se tornar minha cliente, será uma alegria. Agora, você já estava com a loja há um bocadinho de tempo? Já, eu tenho ateliê já há sete anos. Há sete anos? É. E no outro ateliê tinha tudo o que você tem aqui? Tudo, sim. A gente trouxe algumas novidades, algumas coisas novas, né? O que são? Assim, a gente trouxe uns cursos diferentes, né? É, para a gente se especializar um pouco mais, porque os cursos mudam muito. Tipo assim, a gente tem decopagem, a gente tem tecidos em madeira, a gente tem pedraria, tem o betume, né? Então, são várias técnicas. Então, a gente tem que estar sempre inovando, trazendo sempre coisas novas, né? Para que nossos clientes continuem sempre com a gente, sempre acompanhando o nosso trabalho. Isso que eu acho bonito. Aqui você faz de tudo um pouquinho. Tudo. Eu observo, assim, que você está trabalhando bastante com o MDF. Isso. Então, tem de tudo. Quem gosta de fazer bandeja, que nem eu, eu sou uma apaixonada por bandeja, né? Então, aqui vocês vão encontrar de tudo. Tem bandeja pequena, grande, pequena, tem alta, tem baixa. Para você que vai casar, a gente também faz caixa de casamento. Para você que vai ter filho, a gente faz kits de bebê, porta maternidade, né? Tem lembrancinhas para nascimento, aniversário, curso, presentes, decorações. Agora, vamos falar dos cursos, que me interessa muito. Olá, tudo bem? Você já vai começar a ter os cursos? Sim. Já? A gente já tem. E horários? A gente tem de manhã, né? Terças e quintas. Todas as tardes, das duas às cinco. De manhã é das oito e meia às onze e meia. Todas as tardes, a gente tem das duas às cinco. Nos sábados de manhã também, é só ligar e agendar. Nossa, olha que bacana. Ainda tem sábado de manhã para você que trabalha a semana toda e tem essa folga no sábado. Você vem aqui e fazer o que você gosta e o gostoso de tudo isso é o resultado. Você vê que você fez, que você criou tudo aquilo. Verdade. É uma sensação muito boa. Tintas? Tintas, pincéis, tecidos, papéis, madeira, presente. Tudo a gente tem aqui. Tem que fazer a matrícula? É só ligar. A mensalidade é um preço bem acessível. É R$ 80,00 por mês. Você pode vir uma vez por semana, no horário que você puder, no dia que você puder. Vai ter duas professoras aqui para atender. E é só você ligar para a gente no 3055-3333. E agendar. Acho que eu vou ser a primeira da fila. Eba! Vai ser uma alegria ter você aqui. Vai ser muito divertido, com certeza. Eu gosto. Mas tudo que eu fiz até hoje, eu não fiz curso. Eu fui fazendo sozinha, sabe? Autodidata. É, mas só que tem um porém. Mas só que tem um porém. No curso, é diferente. Porque a professora, ela se especializou, ela vai fazer cursos e ela traz novidades. E é isso que nós queremos. Nós queremos coisas novas. Não queremos ficar na mesmice. Então, nós queremos criar também. E através da professora, nós temos tudo isso. Por isso que tem que vir, mesmo que você saiba fazer. Uma coisa muito legal do curso que eu vejo, é a socialização das pessoas. Por exemplo, vocês conversam, contam história. Uma faz uma peça, a outra faz outra. Enquanto você faz a tua, ela aprende a sua e você aprende a dela. Há uma troca. E assim, a gente faz um café, a uma traz um bolinho, a gente conversa. É muito bom. É muito prazeroso. Aonde eu vou, eu levo meus biscoitos sem glúteos e lactose. Né, Becler? Lá vem biscoito. Eu vou te deixar à vontade pra você reforçar aí o nosso endereço, horários de curso, telefone. Então, gente, ó. Se você ama artesanato, se você gosta de artesanato e se você é artesã, a gente convida você pra vir conhecer o Ateliê Adriana Artes. Você que é artesã tem um desconto especial, tá? Porque como você faz pra vender, o seu desconto é diferente. A vista também tem um desconto melhor ainda. A gente tem cursos, a gente tem materiais, a gente tem curso de manhã, a gente tem curso à tarde, tem curso no sábado. Então, a gente vai se adequar a vocês, tá? O que vocês precisarem. A gente tá aqui na Avenida Paraná, próximo Casa Bonita, aqui na esquina com a Cambé. Tá? E será uma grande alegria receber vocês aqui. Que Deus o abençoe grandemente. Amém. Sucesso no teu novo endereço. E venham. O espaço é maravilhoso, é muito lindo e bem aconchegante. Eu tenho certeza que vocês vão se sentir em casa. Eu fazia um curso assim, lá em Palotina, quando eu morei lá. Eu morei pouco tempo. Depois, recebi um convite pra residir em Moarama e deixei pra trás o meu curso e não voltei mais. Então, venham pra cá, porque aqui vocês vão passar um momento bem agradável. Que Jesus o abençoe grandemente e sucesso sempre. Obrigada a nós todos. Fiquem com Deus e será uma alegria receber vocês.